Incrível, ninguém acreditaria se não fosse filmado, jovem no começo do PT pega o microfone escondido e grita Bolsonaro presidente, Bolsonaro 2018, a galera não entendia, mas correu atrás dele pra tentar tomar o microfone do jovem e ele saiu correndo gritando Bolsonaro presidente Bolsonaro presidente, Bolsonaro 2018, Bolsonaro vai ganhar Isso aqui é um lixo, tudo lixo Eita, e olha lá a senhorinha de tanto tomar o microfone dele E aí, que nota você daria para esse jovem audaz que teve essa coragem aí de um super homem? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Isso aqui é um lixo, tudo lixo Vai ganhar Isso aqui é um lixo, tudo lixo Bolsonaro presidente E aí, E aí, E aí, E aí Tchau. Tchau.